Música O que a senhora já está fazendo aí, dona Beatriz? Estou fazendo arroz com arroz Arroz E as quantidades, a senhora faz de cabeça ou é medido? É tudo de cabeça Não é medido não Eu quando vou fazer eu despejo assim, sabe? Eu não tenho... Despeja só é É, mas eu vou fazer com medida assim para não fazer muito Pus a água, para que estiver bem quentinho, fervendo, a gente coloca o arroz Na hora que a água ferver, põe o arroz É, coloca o arroz e deixa ele maciar um pouquinho Aí depois coloca o leite Sem sal, sem nada? Não, com açúcar, né? Tá, mas a senhora não é daquela que bota uma pitada de sal no doce? Ah, eu não põe não 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 Arroz doce não, nos outros dois que a gente vai fazer, mas não Não, arroz doce não Não Quando eu pegar o leite eu vou pôr para esquentar, para não pôr o leite frio Ah, o leite tem que ser morno Então o quente É, mais quentinho é melhor, não para de ferver, né? Aham E a senhora não coloca manteiga no seu leite? Não Não Se quiser pôr leite condensado, pode pôr É Pôr de açúcar e leite condensado, né? Se não pôr leite condensado, tá com açúcar queimado Açúcar queimado também É delícia Mas o leite condensado já é a redenção daqui da cidade, porque não tinha, quando a senhora prendeu, não fazia com ele Não, não Isso aí é pernilho e prosta Antigamente eu usava isso, né? Então aí esperou a água esquentar, botou o arroz A senhora vai fazer alguma coisa agora ou posso começar a fazer pergunta? Ah, agora eu espero a pergunta Bom, então vou começar a fazer pergunta para a senhora Dona Beatriz, a senhora consegue resumir a receita do arroz doce para a gente? Primeiro a senhora fala quais são os ingredientes, por favor Então, se pôr um pouquinho de água, pôr uma panela, né? Um tanto, um copo, vai ser dois copos, né? Depende do pontinho que vai fazer Né? Vai ser dois, três copos Aí eu pus um copo de arroz agora, né? Aí deixa ele ferver, né? Deixa ele cozinhar um pouquinho E depois que estiver meio macio, aí coloca o leite, deixa ele apurar um pouquinho Depois que vai colocar o açúcar, o açúcar não pode pôr junto agora Só depois que estiver quase pronto Aí que põe açúcar? Porque se pôr o açúcar assim, sem o leite E botar o leite e botar açúcar, o arroz fica duro Não fica, não gosta de arroz doce Então sim Né? E quanto tempo que tem que ficar assim, depois que pôr o leite? É, eu tô ficando mudando aí pro fogão, viu? Pra ferver mais rápido É? Então não pode atacar muito fogo aqui por causa do bolo Ah, mas a gente espera Né? Tendo assim o fogo direto é rápido Aham Né? Faz rápido, não demora muito não, mais ou menos uma hora e pouquinho E aí pode comer quente? Como é que? Quente, tem dia que adora comer quente Eu não gosto de comer quente Aham E a senhora bota cravo, alguma coisa? Ah, eu não ponho Não põe nada? Tem gente que põe, né? Que gosta de pôr cravo Eu não gosto muito do outro Aham O cravo, a minha senhora não é carne de laranja Ah, às vezes ela Doce de casca Doce de carne de aranja, doce de mamão Ah, tá De cita aí combina mais Aham Mas com arroz doce eu não sei Pra mim não combina cravo Tá E uma canelinha vai também? Canela vai Depois põe assim a canela pra comer Depois que tá pronto É, depois que tá pronto Põe assim, né? Uhum Você põe no singelo e põe a canela Fica bonita, né? Volta lá Dona Beatriz, o arroz tem que secar, né? É isso? Tem que secar Ficar no ponto como se fosse servir pra comer Isso, depois põe o leite Nessa hora que ele ficou no ponto aí põe o leite Aí põe o leite Põe o leite na água assim Não aguardo, né? Aí eu vou põe o leite, viu? É, tá sequinho pra você ver Então na hora que ficou seco Joga o leite Joga o leite É bom põe o leite quente, né? Que aí ele ajuda já, né? Ah, que legal Depois que a senhora colocou o leite agora É, eu deixo cozinhar, né? Não precisa mexer então? Não, de vez em quando Tem que mexer assim e ele gruda, né? De vez em quando? É, tem que dar uma mexidinha assim Tá Aí depois deixar ele cozinhar mal Porque deixar mais no ponto Aí coloca açúcar Né? E depois a gente põe o açúcar Porque se pôr água ele fica aguardo, viu? Sabia? Se pôr o açúcar agora fica aguardo? É, fica aguardo Ah, eu sabia não É, porque aí começa a secar o leite E fica aquele... Ah, solta a água É Quando eu comecei a agarrar no capilho Aí o pai ainda sabe que ele já tá dando Aí eu botar um bote pro leite E eu tenho um negócio a feio Vender as novas Vender sozinho Vender sozinho Ele tá cozinhando já devagar e fica mais É Cozinhando muito depressa e fica bom Devagarzinho melhor? É, assim ó Tá quase bom, doutora Beatriz? Tá quase. Como é que a senhora sabe que tá bom? É no ponto de comer. É, no ponto de comer, fica macio assim, né? Aí já tá grossinho, né? Aí é pra você ver. Vai ter que pôr um pouquinho de leite pra ele acerar um pouquinho, viu? Ó, tá com isso do leite agora. Agora o fogo tá bom. Aqui ele gruda, ó, pra não mexer, né? Agora tem que mexer. É, tem que mexer, tá grudando. Também é porque o fogo tá forte, né? O fogo tá mais fortinho. Aí eu não vou medir, eu vou pôr assim envolvendo, tá? Aí eu vou pôr uma, duas, três. Quer dizer que não tem medida. A senhora faz tudo assim, não? Tudo que eu faço é o óleo. Tá bom de doce? Tá bom. Não, porque o arroz doce não vai ficar muito seco, né? Nem fica seco, né? Não vai ficar muito seco. Tem que ficar molhadinho, né? Com o caldinho. Isso aí tem que pôr na geladeira depois, né? É, depois de estudar, põe, né? Quem gosta de comer quentinho, põe quentinho. Eu já gostava pôr no prato, comer no prato quentinho. Ah, a senhora gosta de comer quentinho. Isso, eu já vou comer quentinho. Então agora tira do fogo pra não queimar, né? Tira do fogo pra não queimar. Esse chá lá queima e seca, né? Aí é a hora que já secou. Ficou até? Já secou bem, né? Secou, aí ó. Já derreteu o açúcar, né? Então agora nós vamos experimentar o arroz doce que eu adoro e Beatriz. Tá bom, tá bom, tá bom. E se eu não gostar? Pera aí. Se eu gostei é de olhapia. Vou de olhapia aqui, ó. Pode, pode. Olha, quer canela? Hum, pera, né? Não. Eu gosto bastante de canela. Pode pôr. Não, tá bom. Não, não. Tá muito bom. Também porque tem pouco açúcar. Eu acho que isso é o segredo. Tá ótimo? Eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo, porque é mais bonito. Já vi que só me economiza canela, não, né? É. Esse arroz doce, a senhora aprendeu a fazer com quem? Com a minha mãe. A senhora lembra? A senhora lembra? Ah, lembra. Quando ela fazia, ela chamava a gente pra ver. Ela chamava pra ver. A gente ia brincar de casinha. Ela dava arroz, fazia fogãozinho. Depois a gente fazia arroz doce de casa, na panelinha. Pra gente prender. É, ela fazia. Enquanto ela fazia de verdade, vocês faziam brincar de casinha? É, brincar de fogãozinho. É, brincar de fogãozinho. E ela ensinou outros doces também? Ah, tem outros doces. Tem doce de mamão, doce de cidre, né? Doce de abóbora, né? É tudo gostoso, né? E qual que a senhora gosta mais? Doce de casca. Ah, arroz doce? É, brincar de fogãozinho.